Encontre os dispositivos de dados dos geramentados nos locais marcados em seu mapa. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite E aí Rodrigo E aí Rodrigo E aí Rodrigo tudo bem? Tudo bem? Mano, por que você tava mutado? Eu não tava mutado não Eu não tava te ouvindo Ah tá chosa aqui meu amigo Tadinho Remover do Gru? Expulsar não, deixa coitado Não, porque ele tem microfone Ah É que ele tem microfone O problema é que ele só aceita na parede Entra na parede, que eu te convido, Bruma Já que tu tem PS Dá pra nós fazer pare Deixa eu iniciar aqui Ó Selecionar Convidar jogadores Gustavo Precisa te achar Nesse joguito PS Plus Oxi, oxi Oxi, mano, pra mim Da tua conta não tá aparecendo aqui Mistérios Rodrigo Mano, não dá não Não é possível E pior que todo mundo me adicionou, né Adicionei No PS Plus Adicionei Espera aí Dá pra mim Não dá pra ela Diva doido doido mano, ô Rodrigo inicia uma parede que eu te convido e eu te convido do meu amigo vai que eu não te achei que eu não te achei gringa Hiro agora eu vou convidar meu amigo animatronics agora é só ele entrar mano, eu tô dizendo que ele entrou aqui ele saiu provavelmente vou voltar lá pro jogo pronto, pronto, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo ele deve ter saído Johnny Xavier já é com o microfone Hello E aí Johnny E aí Beleza Beleza Tá pronto Beleza Vou ver que horas o meu irmão Lucas vai entrar Que é amigo do Rodrigo Caraca, faz tempo que a gente não joga Foi ontem praticamente O povo da ganga é muito brawholler É só mó brawholler Oxi, o meu irmão tá demorando pra carregar Então deve tá bugado Chambres é bruuu Sardin bruuu Escudo defende E mata quente Olha só o Orochimaru Exploda o clima tá quente Olha só Marca aí onde você quer cair Cidadela pode ter cidadela mesmo Ou pra derrotar o boss Vai cidadela mesmo Vou dropar em cidadela Mano eu vou ver o que aquilo que tá lá tá Aquela fumaça lá do portal Mano é vento Olha eu vou pãozada Aquela fumaça lá Ah, deixa eu te dar a fumaça Né, bro Ok Nada Caraca, mano Essa espécie de portal deu errado Ai, tomei dano Caraca, mano Parece que eu sou o único Que não tô fumaça aqui Alguém já gerou doors? Alguém já gerou doors? Eu Quê? Eu, já gerei Doors? É Mano, como é que você escapa do SIC? Que o bendito do SIC é horrível Eu tenho uma tática que é bem roubada, mano Só que eu não lembro Às vezes eu não lembro direito a tática A luz te guia, é A luz te guia Mano, o que é pra SICS, velho? Eu te resto Pode ficar tranquilo Eu te resto Mano, é porque tinha três caras atrás de mim, mano Tô indo aí Tão derrotando o Boss Tão derrotando o Boss Vem que eu dá reforço É dois Eu dou sem cura, mano Mano, derrotaram o Chefe Eu tô aqui, ó Dropei Onde que eu tô? Ah, mano Tem um Super Slag Aqui, ó Tá miado, tá miado, tá miado, tá miado Super Flanks Tem um Super Flanks aqui Um A menos Fica quietinho, fica quietinho Ó, sanguinho aqui, ó Tá Os caras derrotaram o Chefe Tem cara aqui Tem cara aqui fora Tinha Caraca, cuidado pra não fazer cagada, Johnny Tá Tem cara aí em cima Caraca, tem um monte ali em cima Corre, Johnny Que eles tão tudo perto de tu Eu tô correndo Eu tô até vazando daqui, mano Ai, olha ele, ó Acho que eu derrubei um Ah, mano Que droga Como é que eu tô aí, mano? Tá vivo ainda? Ah, é? Boa, Super Flanks Mano, três caras atrás de mim, velho O que é que é isso? O que é que é isso? Corre, só você aqui Tá, beleza Tá bem... Tem que... Tem que... Cuidado Parceiro dele Parceiro dele É o parceiro daquele cara Já era Chegando aí, mano Olha que eu tô lá Luteando Como eu posso dizer Luteando, né? É Pega um shield aí pra mim, por favor Oh Tá Barril Vem cá Mano Mano, peguei logo o escalibundo Eterno mítico, mano Esse aqui é roubado Eu gosto muito dele Não, já tô falando Tô precisando Ó Outro galão aqui Tô perto Tô perto do Johnny e do Rodrigo Cuidado aí, Rodrigo Eu sei, é safe Droga, eu queria uma sniper Ó Dá aí uma pump Que eu tô com a espingarda sifão Cê gosta Cê gosta Cê gosta Da Da SMG? Eu adoro Ó O problema Gosta da Trovão Gosta da Trovão também? Também Ó Tô com a espingarda sifão Valeu Trovão é pelona Se segura dedo no cara O cara morre Se for a queimar roupa, então Aquela roubada lá É forte O boss Tem cara Tem cara ficando aqui embaixo Tenta matar, Rodrigo Tenta matar Morreu Matem um Que talibum Ai Derrubei um aqui Tem outro aqui É o último Ai, boa Tá Ah Showdown Tem barril aí Não Usou o barril, mano Usou o barril, tá melhor Trovão smg tá full, tá full, tá full tu não tá full não, só falta eu pegar sangue agora pra ti só falta pegar vida tem aqui ó, vou pegar doce pronto marca da tempestade é lógico tô junto com o Xavier mami, chama de Murilo porque esse é o meu nome verdadeiro Xavier deve ser o nome do seu pai né é ó quem tá sofreu a outra moto tem ali ó dá no grau aqui aproveita que eu tô na moto e eu tenho que completar uma música, uma missão na moto tá ó vou pegar o deco aqui ó qual que é a missão? é é certíssimo ó o grau, olha o grau, olha o grau pronto peguei um deco smash aqui sa?" sur a peguei um Vocês estão trocando com alguém? Não Deixa eu achar o animal aqui De cara aqui, de cara aqui Caraca, bateu o cara Bateu lá, dei Se a cobertura aqui tá pouco Eu achei o Deco Boa Eu me odeio o cara, mano Eu me odeio o cara Fica parado Joga o tamborzão aqui Lá de trás, depois Tem um tamborzão aqui, ó Mano, esse Deco aqui ajudou muito, mano Tem outro tambor aqui, ó Tambor, life Alguém dirije aí, mano Ô, Rodrigo Ô, cara Me leva nesse Deco daqui, ó Pra eu reabastecer meu Deco Não é melhor esse daqui da ponta? Ah, pode ser esse daqui da ponta Lá, deixa eu só falar um negócio Caraca Você que é absurdamente forte Opa Deixa eu completar os galãozinho aqui Opa, tem cara na água Tem cara aqui na água É a gente contra mais... Eu acho que quatro duplas Não... Opa Cuidado aí, Rodrigo Ai, mata, mata, mata Finaliza Valeu Morto Caraca, mano Que o cara tinha uma Scar lendária É a gente contra mais um trio, mano Eu tô full, tô full, tô full Deixa eu procurar aqui, ó Eu tô com um de vida praticamente Eu tô com tamborzinho aqui De shield eu tô... Eu tô full Contrata a menina, contrata o... O NPC aí dentro da casa É É É o contrato Quem soltou o Deco? Eu Os cara tão aí? Mas tem um cara aqui, véi Boa Boa